E ai E ai Tô com vontade de fazer pipi E ai Depois eu vou cagar Na sua cara De palhaça mesmo se achando Superior Eu faço você cair Porque eu sou algo que você nunca vai ser Nunca vai ser Na sua cara De palhaça mesmo se achando superior Eu faço você cair Porque eu sou algo que você nunca vai ser Nunca vai ser Então você quer brincar com o limão? Bicho Você sabe com quem está mexendo Você está pronto para isso Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta Você está pronto para isso Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta There's no going back Vou subir na minha cavala preta cantando Vou semando Vou semando Te vejo rezando Rezando, aclamando Aclamando Passo tão vulgar Que jamais irá me olhar Estou esquinoso Fiz as tranças da iguela Em minha best Estou esquinoso Fiz as tranças da iguela Em minha best Estou esquinoso Fiz as tranças da iguela Em minha best Então você quer brincar com o limão? Bicho Você sabe com quem está mexendo Você está pronto para isso Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta Você está pronto para isso Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta Rei você Vai tomar no cu A minha éba Brilha no escuro Isso daí É um pônei disfarçado Olhe para isso Agora parece uma piada Cadê meu corrente? Vou surrar essa merdinha Vou mostrar Que põe Moral Mostrar que é real Cala a boca A voz do fundo Então você quer brincar com o limão? Bicho Você sabe com quem está mexendo Você está pronto para isso Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta Você está pronto para isso? Uma chuva de limão Porque quando você vai não tem mais volta E aí? Estou com vontade de fazer pipi E aí? Depois eu vou cagar There's no going back Olha aí Eu vou cagar Eu vou cagar Administration Para vocês Olha aí Essainhada Você não tem mais alto Você não tem mais alto Eu vou te har E aí Let's Eu vou CHRIS En travelling